Obrigada, tudo bom? E aí, aqui mesmo? Aqui, pra quê? Um aqui, um presente pra você aí Um abraço do Thiago Vamos ver, vamos ver Um abraço não pra agradecer Ele nem durmiu essa noite, ele nem durmiu essa noite, Thiago Ah, meu Deus E aqui? Você já aqui? Não tem prêmio Olha, tem um pouquinho, tem um pouquinho É que tem que botar os calços ainda, a gente vai botar aqui Vai seguir, vai seguir Eita Maravilha, hein? A gente vai botar uns calços aqui pra esse material que vai arrumar aqui Pra ficar mais apertadinho, pra ficar bom de ser E aí, gostou? Nude mais Te perguntar, você gosta de um ar de ferro? É a crise de amarelo vermelho? Ah, tá explicado Trouxe mais uma coisa pra você também ter explicado Não tem preço, viu, Thiago? Não tem preço Isso aí é pro futuro Pro futuro Isso aí, rapaz, você faz isso pra uns robôs aqui, a flor Olha Vou te ensinar como é que você faz aí Já pode botar as luzes no nome de ferro aí, se quiser Que? É, é, vamos fazer isso aí? Vamos Valeu Valeu Fazer isso aqui, porque eu acredito que o pouco de bom que a gente vai fazer, né? Se a gente puder fazer, a gente tem que fazer Obrigada Que Deus te abençoe Nossa Senhora experiência aqui A gente vai fazer isso aí